Quando você vai falar de Business English, você vai falar assim, eu sou responsável por alguma coisa. I'm responsible for. Quando você responde a alguém, aí you are responsible to. Então, por exemplo, meu nome é Renan, eu sou responsável pelo marketing. I'm responsible for marketing. Meu nome é Renan e eu respondo ao Bruno, meu chefe. I'm responsible to Bruno. What's up? I'm Bruno. Responsible for marketing, responsible to Bruno. You know what I mean? Ok, try again. Again. The design team are responsible for... The design team is... Design team is... Eita, merda, que merda, hein? Por não sabia. The design team is responsible for... For doesn't need to, right? For... Yeah, 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 sorry. Bom, para ser bem sucinto, uma explicação bem simples e que resolve bastante, quando você pensa em to, você pensa em troca. Sempre troca. Normalmente de lugar, de posição. Por isso você sempre go to algum lugar. Você sai do lugar e vai para o outro. Então eu sempre go to. E o for não é troca, e sim um favor, algo pensado especialmente para você. Por exemplo, digamos que eu vou no bar, toar com você no bar, eu preciso ir no banheiro e eu vou dar a cerveja para você para eu poder ir no banheiro. Então só vai rolar uma troca de mim para você. Ela só vai ser trocada. Então eu falo, I will give the beer to you para eu poder ir no banheiro. Agora eu fui no banheiro, como se fosse uma pessoa legal, eu comprei uma cerveja no meio do caminho e olha, eu trouxe essa cerveja for you. Especialmente para você, pensando em você, quase que um favor. Essa é a diferença dos dois para, entendeu? Olha, eu vou dar a cerveja para você e vou lá no banheiro e volto. Agora eu trouxe essa cerveja para você, especialmente para você. To e for you. For requirements. And translated with design interface. And you, as a good nordestina, you say and the, and the, and the, this is nordestinos thing, you guys, you, 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 you keep the, the stress in the end of the word. So you say, and the, and the, you can use the word and to think, but instead of putting the stress in the end of the word, like and the, putting the beginning. But think like this, and, 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 well, I need, I have this opportunity, and, not, I have this opportunity, and the difference. And, and, but if you say and the, it screams like, oh, the accent, the accent, the accent, the accent. Don't forget your accent, Dorot. No problem having an accent, right? But. You keep your accent, man, make us proud. Like and the, and the, but if you say and, the guy go, oh. And, it shows that you master the language. And, but, not butty, right? So, and, but.